O Gilberto tinha que dar graças a Deus, tinha que rezar todos os dias, a todos os santos, agradecendo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por jogar no São Paulo. Pois vai ter bom jogador. Ele é muito bom. É bom jogador. Você tem filha? Eu tenho dois filhos. Ah, eu ia falar, eu não quero pra casar com a minha filha. Não, mas é bom jogador. Eu acho que é bom jogador, bom jogador. Mas bom jogador? Mas tinha que agradecer todo dia de jogar no São Paulo. O aluno dá chance pra ele. O cara não é um jogador encostado. Ele fala, já que eu não posso jogar, eu vou tentar a vida em outro clube, eu quero jogar. Vai. Com todo respeito, vai pro Náutico. Quer o futebolzinho dele, é pro Náutico.